Uhul! Deixa eu dar uma avançada aqui velho! Volta, volta, volta! Caralho! Bota o el de lado, do lado! Foda que o Joutão tá bom velho! Ah! Aí! Eu acho que ele é melhor velho! Vai que tá melhor! Oh! Bateu aqui, não acho! Oh! Vai, meu outro! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai!